Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Michele Moscardini Lopes, sou aluna do curso de mestrado na UERGS em Guaíba, PPG STEM, e hoje estou aqui para convidá-los para o lançamento virtual do livro A Docência em STEM. Vai acontecer no dia 1º de junho, às 16h, no canal do YouTube do programa de mestrado PPG STEM, no qual sou autora do capítulo 3, que tem como título uma intervenção lúdica, contextualizada e significativa com expressões numéricas no 5º ano do fundamental. Há quase 20 anos, sou professora da rede pública, há mais de uma década trabalhei com 5º anos, então expressões numéricas é um conteúdo clássico do 5º ano. E os professores geralmente trabalham por meio do ensino tradicional vigente, explicam as regras e trazem uma série de exercícios envolvendo o tema. Buscando trazer uma abordagem diferente, para agregar o que eu aprendi na disciplina de noções epistemológicas com o professor Luciano Andreata, quis agregar a teoria de David Alzebel, a aprendizagem significativa, que nada mais é do que uma aprendizagem com significado. Quando novos conhecimentos passam a significar algo para o aprendiz, quando ele é capaz de explicar situações com suas próprias palavras, e quando é capaz de resolver novos problemas, enfim, quando ele compreende. E dentro dessa abordagem da aprendizagem significativa, três eixos fundamentais, três conceitos são envolvidos. O significado, a interação e o conhecimento. Nessa prática, eu envolvi esses três eixos e observei, em sala de aula, a mudança dos alunos, promovendo a interação através de atividades coletivas, promovendo também o significado através de atividades que estão no livro da Ana Cristina Rangel, Matemática da Minha Vida, do quarto ano, aonde ela traz uma sessão inteira envolvendo expressões numéricas, aumentando o grau de dificuldade dessas situações, colocando novos elementos para que os alunos consigam inserir novos sinais de associação. É uma experiência muito rica, aonde eu conto no capítulo. Os alunos, eles demonstraram que ocorreu uma aprendizagem significativa, porque eu fiz um teste inicial e um teste final, através de questionários, aonde eles colocavam, apresentavam alguns subsunçores. Depois, ao final desse momento que eu tive com as turmas, que durou mais ou menos cinco semanas, uma vez por semana, independente, não era na disciplina de matemática, eu não era professora dessas turmas, eu entrava e fazia essa interação com eles, essa intervenção com o auxílio da professora de arte. Os alunos tiveram uma mudança porque o argumento deles ficou mais rico, do início para o fim, aonde no início eles já tinham uma noção mecânica de como se estudava e como se trabalhavam as expressões numéricas, e nunca haviam aplicado dentro de histórias, de situações reais. E isso fez com que esses alunos ampliassem essa noção de expressões numéricas, as respostas, ao final, tinham mais argumentação, e a linguagem é um fator muito importante desta aprendizagem significativa, porque quando o aluno expressa realmente o que ele está sentindo, o que ele aprendeu, a gente consegue avaliar, e significa que interiorizou nele tudo isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, no meu capítulo eu descrevo muito mais sobre essa experiência, e deixo aqui também o convite que vocês apliquem, agreguem nas práticas de vocês, também uma aprendizagem significativa. Convido vocês a lerem os demais capítulos do livro, que está muito interessante. Muito obrigada a todos! Obrigado! Obrigado.